Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sou o Ronaldo da LC Soldas, tá? Hoje estamos aqui no treinamento de liderança com o coordenador Frank. Hoje está sendo um dia muito interessante, muito intenso, tá? Muito bacana o nosso treinamento com o pessoal. Já tivemos 50% do nosso dia hoje com muito conhecimento, muito dinâmica, muito aprendizado, tá? A esperança para o dia de hoje, para a gente conseguir finalizar isso, é levar esse conhecimento para o nosso dia a dia, tá? Abrindo nossas ideias, trazendo novas oportunidades para a gente poder adquirir. Com esse treinamento, com esse nosso conhecimento que nós estamos adquirindo hoje, no meu dia a dia, pode ter certeza que a gente vai conseguir ter novas novas visões, novas condições de aplicar esse treinamento nos feedbacks com nossos clientes. Talvez também, dizendo assim, de uma forma mais direta, se autoconhecendo, tá? Tendo esse conhecimento nosso que a gente está adquirindo hoje e vamos compartilhar isso internamente com todos os nossos colaboradores, de uma forma bem interessante, para a gente poder se auto avaliar e trazer resultados positivos em cima de tudo que a gente está conseguindo adquirir hoje. Recomendo 100% todos que tiver oportunidade, façam que é um treinamento excepcional.